Vem pra um dia de trabalho comigo. Hoje eu vou escolher um look muito bacana pra eu ir fazer foto com a minha amiga parceira, Lu Cardoso, esteticista. Me preparei muito profissional, né, pra eu ir no stream, que é lá, fazer as fotinhos dessa lindona. E aí eu já tô começando a fazer a maquiagem dela, eu não consegui gravar tudo, tudo da maquiagem. Mas é só pra mostrar o making of aqui pra vocês, tá, gente? Eu não sou fotógrafa profissional, eu faço, assim, amadora mesmo. Só que as fotos ficaram maravilhosamente lindas. Fiz uma maquiagem nela, a gente escolheu uns dois ou três looks pra poder fazer diferença nas fotos, né? E esse daí, ela colocou uma blusa mais pro begezinho, né, pra poder equilibrar com os tonzinhos da sala dela. E eu coloquei um batom bem vermelho nela pra poder dar aquele destaque. Olha que lindo, gente! Ficaram lindas as fotos! A gente também colocou uma blusa preta, colocamos batom nu, também tiramos fotinho com o jaleco dela de esteticista e ficou tudo tão lindo que eu fiquei chocada. Gente, eu tô amando esse meu lado meio fotógrafa. Essa daí eu já indo embora. A Lu é tímida, então eu não gravei ela dessa vez, tá? E no final, gente, eu já indo pra casa. Passei mal de enjoo no carro, nossa, eu sofri até a hora de chegar em casa. E eu não consegui gravar mais depois disso, que eu tava cansada e criança pra cuidar, mas o vídeo foi esse e eu amei o dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse mini-vlog e até o próximo... Tchau, tchau!